Fala pessoal do YouTube, este é o meu primeiro vídeo no canal e eu vou fazer vídeos sobre o Smok Games. Como vocês podem ver, vim aqui para aqui e eu vou mostrar-me packs, eu vou abrir packs para vocês e eu vou estar a dar esta e esta carta para quem quiser e o Ronaldo, mas o Ronaldo eu só dou-se trocarem por duas cartas de 95 dobral. Duas cartas de 94 dobral. Qualquer uma, nem que vale nada. Tipo, tem que ser 94 dobral. Ok? Então, é isso, vamos começar. Só recomendo uma coisa, não comprem este pack, porquê? Ó, eu vou vos abrir. Não sai nada de bom e aliás é caro, é 500 mil dólares. É caro. Então, vamos começar a pôr este pack, aqui. E se vocês repararem, já consegui dinheiro, muito dinheiro, tenho este e recomendo-vos também a comprar, comprar não, porque este é a ver vídeos para ganhar este pack, que é muito bom. Ele às vezes sai, tipo, eu vou abrir um, ficou bom para o outro. I don't know about you, but money management isn't always at the top of my to-do list. Sorting my finances can feel a little dirty, but luckily for you, if you have Revolut, it makes money management a breeze. It's an app for all things money. More than 28 mil... Oh, é assim, esta carta. Deixa-me zela, assim. Oh, vamos ver quanto é que vale. Não, este até que não vale muito. Mas eu vou vos mostrar, tipo, uns que estão a vender, agora. Oh, este, aqui. Tipo, este, oh, está a valer 4 milhões. E olha aqui. este, oh, este, oh, riber 2 milhões. For vocês verem. Então, recomendo-vos muito, eu sei que vai ser chato ver isto, o vídeo, mas recomendo-vos muito. Então, me recomendo-vos estarem sempre, tipo, a abrir este. Espera. Vocês estarem sempre a abrir este. E o que é que eu tenho? Eu tenho... Eu tenho... Então... Já vou-lhe mostrar Eu vou fazer... Eu adoro Eu não gosto quando eu venho em uma... Eu não gosto quando eu venho em uma coisa... Prontos, acabou... Não sei... E vocês clicarem em... Ou a cell duplicates Ou save all Vou clicar aqui Veja aqui... Depois next pack Por aqui... Next pack Têm sempre a clicar Veja aqui Ó, vês? Xavi Aqui outro... Roberto Carlos Por acaso já tenho Roberto Carlos Olha Opa Pronto Vocês viram, né? Agora... Podem estar sempre a abrir esse pack Depois vão ter muitas cartas aqui Para vender, ó... Olha aqui... Olha... Olha aqui... Vão ganhando dinheiro, ó... Ali em cima... Olha... Estão a ver? Estão a ver? Aqui... Este... Este... Não vou porque... É para a troca E quem quiser fazer trocas comigo Deixem aí nos comentários O meu código é este Para fazer as trocas Ó... Eu vou fazer tipo uma troca Não é? Vou meter... Diacoz e este... Eu sei que ele não vai aceitar Porque... Eles aqui só querem cartas boas E... E depois eles dizem se querem ou não Ó... 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 E tem aqui os drafts também Aqui são uns... Coelho... Vamos ver que está bom agora um pack tótico Eu nunca tenho sorte no draft Mas eu vou fazer um para vocês Só táticas mas... Não me cuesta 4-4-2 Sempre... A minha... Técnica é sempre Pelos... Pelas pessoas de... Da... Da... Da Premier League Olha eu lá rir No meio campo Ó... Aqui... Bem na Premier League Então eu pego sempre no... Maior overall Tio... 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 Olha aqui um do it... Aqui... Maior overall... Oh... Agora eu vei... Nunca tenho sorte aqui... Nunca... Ua... Agora já não vei ninguém da Premier League... Uma vez... Não tenho muitas áreas aqui... Muito, muito... Vocês nem imaginam... Olha isso, agora só tem guarda-redes. Estou vendo bem... Nem que podia tirar por exemplo, mas... Fizeria isto, é malo a pena. Estou com o seu. Ok, aqui... Deixei-me a mesma coisa... Ok, posso trocar pelo Jean-Claude? Não, não posso, ah tá. A minha são... Preciso de defesas, não laterais nem nada. Gabriel Jesus... Mendes... Queria defesas, defesas. Não atacantes. Não há porra. Fiz defesas. Amor deus, defesas, defesas. Não tenho medo. Por favor. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. A sério. A sério. A sério. A sério. Nada para me ajudar. Nada. Ai, ai, ai. Como eu não tenho nada falta aqui. Por favor. Por favor. Ace Programas. É choro. Ah, ai que vai... ... E tira ao lado. Alô., ele acontece muito tempo. As outras coisaslvaniaPUs, mas jeunes tenta não puiarem. A senhora, você, vai falar com o outro tipo. O que é isso? Vou colocar... E aí... Vou colocar o slide, mano. Vou ter que ir para ser mais rápido. Lembrando-se, eu estou doando três cartas. Quem quiser fazer troca comigo, tipo o membro de fazer trocas, deixa aí no comentário. Mas se quiserem essas cartas, eu vou sortear nos meus inscritos. Vou chamar eles, mandar mensagem a eles e também tenho que comentar, quem quiser, essas cartas. E quem é novo por aí? Eu vou doando mais cartas e quero que vocês gravem, mandem vídeos para mim sobre as vossas equipas e assim. Quero muito ver. E também vou dar o Cristão Ronaldo, quem quiser o Cristão Ronaldo, aquele 92 da Brau. Ai, desculpa. Quem quiser aquele Ronaldo 92 da Brau, eu estou a dar. Mas não estou a dar de graça, tenho que me dar duas cartas de 94 da Brau, só quem quiser. Olha, veja, já perdi aqui. Não tenho nada a sorte. Vou abrir este pack de 83 da Brau. Prontos, vou ficar por aqui o vídeo. E lembrando que estou a dar o Puskas. Este e este. Então, mandem aí nos comentários. E tchau.